Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, hoje trago pra vocês um vídeo diferente, um vídeo de comparação entre dois tênis Como vocês podem ver, os dois tênis são da marca Nike e também os dois tênis são da linha Armex Esse daqui, o azul com preto, é o tênis Armex Command e esse daqui é o Nike Armex SC, preto com branco Pessoal, nessa avaliação eu separei por tópicos, que eu acho importante na hora de comparar um tênis e também na hora de comprar um tênis Vou começando a falar aqui primeiramente em relação a estética e combinação com roupas Pessoal, na minha opinião, esse daqui ganha sem dúvidas, é mais bonito, você pode ver que ele é mais bonito, tem um acabamento mais primoroso Combina com muita roupa, tá pessoal, então assim, também aquele é mais alto, tem esse sobressante maior do que esse Então, olhando assim, é um tênis mais bonito, também calçando ele, é um tênis também muito mais bonito do que esse E também combina com bastante roupa mais do que esse também, tá pessoal Então, ponto pra esse, o Armex Command Em relação ao conforto, pessoal, já na minha opinião, ele perde pra esse em relação ao conforto, tá Desde que eu comprei esse tênis, esse eu tenho há mais de dois anos Ele sempre me apertou aqui, ó, na parte da frente No começo eu achei que ia laciar, mas isso não aconteceu Dois anos se passaram, ele continuou apertando aqui no meu pé, tá pessoal Então assim, durante o dia, do decorrer do dia, os meus dedos vão começando a ficar vermelhos e doendo, tá pessoal Inclusive o dedão e o segundo dedo, eles começam a doer bastante, começam a ficar bastante vermelho Então assim, pra você que fica o dia inteiro em pé, eu nem recomendo esse tênis de maneira nenhuma Que ele vai sim apertar o seu pé, podendo trazer até bolhas, tá pessoal Já esse aqui não, esse aqui é um tênis confortável É, não se tira, ele dura aqui na parte da frente Não me apertou aqui Ele apertou um pouco aqui no meio Mas por ser um tênis novo, tá pessoal Não aperta do grande também Então, com certeza vai laciar E esse aperto que ele tem aqui no meio Vai sumir com certeza Então, em relação ao conforto Eu achei que o Armex SC é melhor que o Command, tá pessoal Em relação ao material construído Bom pessoal, ele, nesse quesito, eu acho que os dois empatam, tá É, os dois tem um ótimo acabamento Um ótimo material e de qualidade mesmo, tá pessoal Como vocês podem ver aqui, ó São bem parecidos no, quando se trata de material Aqui ó, couro aqui, couro aqui Rede aqui, rede aqui Uma rede bem grossa por sinal, tá É, couro aqui na maré do tênis Couro aqui na maré do tênis O logotipo também é couro O logotipo aqui também é couro A sola é muito bem construída Aqui também A única diferença é que aqui é a lingueta Que é em couro também Isso aqui é em tecido Mas pessoal, isso é só um detalhe É, o material é de qualidade É bem construído e é robusto, tá pessoal Então, em relação a esse tópico Os dois empatam, na minha opinião São excelentes tênis em relação ao material, tá pessoal Preço, pessoal, preço Na época, já faz um tempo Eu paguei nesse 450 reais Exatamente, pessoal É, o preço alto, né pessoal Nesse aqui eu paguei 400 Então assim, esse é mais caro É, mas também eu acho bem mais bonito, tá Mas é um ponto negativo que ele é desconfortável aqui na frente Então assim, pra vocês que não procuram tanta estética Eu recomendo comprar o SC Agora vocês que ligam muito pra estética Eu recomendo pegar o Comad Vai ser um pouquinho mais caro Mas eu recomendo pegar o Comad Se eu for por estética E conforto se eu for por Vai pro SC, tá pessoal Pessoal, o último tópico que eu pontuei É em relação ao uso Versace, tá Se são tênis que são pra correr Se serve também pra sair Serve pro uso casual Serve pra corrida Bom pessoal, pro uso versátil Pra vocês que querem um tênis pro trabalho E também pro uso do dia a dia Como ir no shopping, por exemplo Eu recomendo vocês de ir de SC, tá Porque assim Se você trabalha e fica muito tempo em pé O Comad, ele vai te machucar bastante, tá pessoal Aqui na parte da frente Como eu falei anteriormente Então assim, o conforto é muito importante Pra você que fica o dia inteiro fora, tá pessoal E também que quer sair no final de semana Então assim Ou você comprar os dois, tá E usar esse só pra sair E esse pra uso de trabalho, tá pessoal Mas se for um uso versátil Que sirva pra tudo, né Entre aspas Eu recomendo ir de SC, tá Que ele vai te atender muito melhor Pessoal, no canal aqui Eu tenho avaliação de ambos Separadamente, tá Tanto desse quanto esse Esse é um pouco mais antigo Que eu fiz aqui Um dos primeiros vídeos do canal Então, vocês querem ir conferir mais Sobre o tênis Entra lá no vídeo de cada um Que vocês vão gostar bastante E agora pessoal Vou deixar aqui pra vocês também O vídeo de cada tênis do pé, tá Pra vocês verem como ele fica também, tá Tênis do pé Tênis do pé Tênis do pé